Queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o evangelho, ensinando a fé católica? Quero. O bispo de Porto Nacional, Dom Romualdo Matias, ordenou o diácono Marcos Rabelo Campos na paróquia do Senhor Bom Jesus, em Ponte Alta do Tocantins. Graças a Deus que este ano nos vou ordenar cinco sacerdotes e diácono Marcos Rabelo, que hoje vai ser ordenado sacerdote, já tem seu destino, vai ser paróquo de Santana, chapada de Natividade. Alegria nossa, naturalmente, que vai sair mais um missionário nestas terras do antigo norte de Goiás, nossa diocesia agora aqui de Porto Nacional. E estou fazendo voto que seja bom sacerdote, como ele se apresenta, sacerdote humilde, sacerdote inspirado pela fé em Jesus Cristo e aberto para diálogo e para serviço ao povo que vai ser lhe confiado. O rito da ordenação teve início com os testemunhos dos padres Edivaldo Roberto, paroco da paróquia do Senhor Bom Jesus de Ponte Alta, e Eudinei Carneiro, paroco da paróquia Santo Antônio de Gurupi, que o enviou para o seminário. Eles destacaram a humildade, a dedicação e empenho do diácono Marcos Rabelo. Olha, uma noite muito especial para nós aqui em Ponte Alta do Tocantins, portal de entrada do Jalapão. E nós ficamos muito felizes, já cobrimos muitos momentos, muitas ordenações, postos de padres, mas essa ordenação para mim tem um teor, um sabor diferenciado. Porque o Marcos Rabelo Campos, eu o enviei para o seminário no ano de 2011. Muita alegria, a paróquia de Santo Antônio, nesta noite fazer comunhão com a paróquia do Senhor Bom Jesus, para levar essa ordenação a tantos lugares, a tantos lares, que não puderam estar aqui devido à pandemia. O nosso sentimento é de gratidão e fazemos votos, que o novo padre Marcos Rabelo seja feliz no seu ministério, seja fecundo, frutuoso, e que a graça de Deus sempre o acompanhe, que ele avance sempre para as águas mais profundas. Uma importância singular para a paróquia, né? Já visto que só do festejo Bom Jesus são 103 anos. E assim, tiveram padres daqui, né? Que vieram por aqui, viveram, foram ordenados, mas filho mesmo, esse é o primeiro, né? E que Deus possa fazer na vida dele, na vida de todos, onde ele for, as bênçãos que são necessárias para o reino celeste acontecer entre nós e em todos os lugares. Para o povo de Ponte Alta, fica a certeza de um pedido grande, que Deus possa nos livrar dessa pandemia, para que possamos ter um momento festivo com mais intensidade do que está sendo. E que nós possamos levar essas bênçãos a todos os lares, a todas as casas. Aproximadamente 30 religiosos participaram da ordenação. O padre Marcos Rabelo Campos é filho de Raimundo Rabelo Campos e Maria Campos Rocha, e ele tem 28 anos de idade. Natural de Ponte Alta do Tocantins, foi ordenado diácono no dia 26 de dezembro de 2020, na Catedral Nossa Senhora das Mercês, em Porto Nacional. E vai exercer o ministério, em Chapada do Tocantins, na Paróquia Santana. É um sentimento de grande alegria chegar na realização desse sonho. Infelizmente, dentro desse quadro pandêmico, né? Não tivemos uma grande participação dos fiéis como deveria ter, né? Mas, no meu coração, há uma grande alegria de ter concluído essa caminhada e alcançado esse objetivo. Eu gostaria de aproveitar esse momento e de agradecer primeiramente a Deus, o Bispo Dom Romualdo, por ter confiado a mim esse ministério. Agradecer também a minha família, que me auxiliou durante toda a minha caminhada. Agradecer aos meus amigos e paroquianos aqui de Ponte Alta do Tocantins. E agradecer também aos padres que passaram na minha vida, incentivando no meu processo vocacional. Os padres Eldinei, padre Roberto, padre Wagner. Enfim, todos aqueles que, de um modo ou de outro, me ajudaram na realização desse grande sonho. Eu muito obrigado e que Deus abençoe a todos. A missa foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da Paróquia Santo Antônio de Gurupi e Paróquia Senhor Bom Jesus de Ponte Alta, Rádio Porto FM 87,9 e Rádio 95,9 mais FM de Gurupi Tocantins.